O homem é uma máquina, mas uma máquina muito singular, pois se as circunstâncias se prestarem a isso e se bem dirigida, essa máquina poderá saber que é uma máquina. E se der conta disso plenamente, ela poderá encontrar os meios para deixar de ser máquina. Antes de tudo, o homem deve saber que ele não é um, mas múltiplo. Não tem um eu único, permanente e imutável. Isso muda continuamente. Num momento é uma pessoa, num momento seguinte outra e pouco depois uma terceira e sempre assim quase indefinidamente. O que cria no homem a ilusão da própria unidade ou a própria integralidade é, por um lado, a sensação que ele tem de seu corpo físico, por outro, o seu nome, que em geral não muda e, por último, o certo número de hábitos mecânicos implantados nele pela educação ou adquiridos por imitação. Tendo sempre as mesmas sensações físicas, ouvindo sempre ser chamado pelo mesmo nome e, encontrando em si hábitos e inclinações que sempre conheceu, imagina permanecer o mesmo. Na realidade, não existe unidade no homem. Não existe um centro único de comando, nem um eu ou um ego permanente. Eis aqui um esquema geral do homem. Agora o locutor vai descrever uma imagem aqui para vocês, que se trata de um círculo e dentro dele é como se tivesse várias células de eus, vários eus, minúsculos eus, e aí o homem se considera esse grande círculo como se ele fosse o eu em si, mas na realidade ele é um conjunto de minúsculos eus internos. Tá ok? Vamos seguir a leitura. Cada pensamento, cada sentimento, cada sensação, cada desejo, cada eu gosto ou eu não gosto, é um eu. Esses eus não estão ligados entre si e nem coordenados de modo algum. Cada um deles depende das mudanças de circunstâncias exteriores e das mudanças de impressões. Tal eu desencadeia mecanicamente toda uma série de outros eus. Alguns andam sempre em companhia de outros e não existe aí, porém, nem ordem, nem sistema. Alguns grupos de eus têm vínculos naturais entre si. Falaremos desses grupos mais adiante. Por enquanto, devemos tratar de compreender que as ligações de certos grupos de eus constituem-se unicamente de associações acidentais, recudações fortuitas ou semelhanças completamente imaginárias. Cada um desses eus não representa em dado momento mais que uma ínfima parte de nossas funções, porém, cada um deles crê representar o todo. Quando o homem diz eu, tem-se a impressão de que fala de si em sua totalidade. Mas, na realidade, mesmo quando crê que isso é assim, é só um pensamento passageiro, um humor passageiro ou um desejo passageiro. Uma hora mais tarde pode tê-lo esquecido completamente e expressar com a mesma convicção, opinião, ponto de vista ou interesses opostos. O pior é que o homem não se lembra disso. Na maioria dos casos, dá crédito ao último eu que falou. Enquanto este permanece, ou seja, enquanto um novo eu, às vezes sem conexão alguma com o precedente, ainda não tem expressado com mais força sua opinião ou seu desejo. E agora, voltemos às outras perguntas. O que se deve entender por desenvolvimento? E o que quer dizer tornar-se um ser diferente? Em outras palavras, qual é a espécie de mudança possível ao homem? Quando e como se inicia essa mudança? Já dissemos que a mudança deve começar pela aquisição desses poderes e capacidades que o homem se atribui, mas que na realidade não possui. Isso significa que antes de adquirir qualquer poder novo ou qualquer capacidade nova, o homem deve desenvolver nele as qualidades que crê possuir e sobre as quais ele cria para si as maiores ilusões. O desenvolvimento não pode se basear na mentira a si mesmo, nem no enganar-se a si mesmo. O homem deve saber o que é seu e o que não é seu. Deve dar-se conta de que não possui as qualidades que se atribui, a capacidade de fazer, a individualidade ou a unidade, o ego permanente, bem como a consciência e a vontade. E é necessário que o homem saiba disso, pois enquanto imaginar possuir essas qualidades, não fará os esforços necessários para adquiri-las, da mesma maneira que um homem não comprará objetos preciosos, nem estará disposto a pagar um preço elevado por eles, se acreditar que já os possui. A mais importante e a mais enganosa dessas qualidades é a consciência. E a mudança no homem começa por uma mudança em sua maneira de compreender a significação da consciência e continua com a aquisição gradual de um domínio da consciência. Obrigado por ter assistido a este vídeo e não se esqueça de se inscrever no canal e recomendá-lo, além de deixar seu comentário sobre o assunto para que possamos realizar um ótimo diálogo que nos ajude a compreender melhor o assunto. Tenha um ótimo dia e até o próximo vídeo. E até o próximo vídeo.